O casamento entre a Midi e a C&A é um casamento perfeito. Esse primeiro trabalho que eu desenvolvi com a C&A foi uma coisa muito gostosa de se fazer. Então a gente tem as rosas, que elas são todas feitas numa técnica de tatuagem, alguns escorpiões também feitos nesse estilo. E a partir daí, como ele usa muita cor flúor, a gente acabou fazendo uma releitura New Wave da coleção. Então não é apenas ir lá para trás e resgatar um tempo ou uma informação. É pegar e retrabalhar isso para os dias de hoje de uma outra forma. De repente a gente chega com uma coleção pronta e quer que ela fique exatamente daquele jeito. Então toda a equipe se mobiliza para fazer isso funcionar do jeito que o estudista quer. Como todo trabalho de moda, que é a equipe, né? Todo mundo contribui. O Paulo é um fotógrafo que eu sempre admirei e também é uma oportunidade muito legal poder fazer um trabalho com ele. Ele consegue retratar a mulher, acho, como poucos no Brasil e também no mundo. O que mais tem que aparecer é a roupa e a beleza da mulher, mas sem interferir muito naquilo que você vê na imagem. Eu acompanho sempre o vestir da peça mesmo, né? Porque eu sei como que ela tem que vestir. É, porque aí rende de um outro jeito. A Dolce é uma modelo que eu já conhecia e é a primeira vez que eu consegui fazer um trabalho com ela. Ela tem o corpo que é o corpo da mulher brasileira. Tem bastante curva e ela resolveu exatamente o que a gente queria. Ter mais pessoas consumindo seus produtos é uma coisa que é muito gratificante. É um sinal de que a missão, o resultado, ele está passado. Então isso eleva o conceito do estar na vitrine para um outro padrão. Olá, Brasil! Obrigado por me receber. Tchau, tchau! Até a próxima vez!